E aí, xuxuzinhos! O vídeo de hoje é um assunto tão gostoso pra nós mulheres que eu vou gravar ele já pensando em providenciar o meu depois, né? Orgasmos femininos. É isso mesmo, mulherada e rapaziada também, né? Eu falei no plural porque são muitos, viu? E hoje eu vou citar os cinco mais populares, né? Os mais conhecidos por aí. E pra você, mulher, que nunca chegou num orgasmo, vem conhecer alguns deles que, olha, eu tenho certeza que você vai ficar com tanta vontade que vai procurar sentir essa sensação maravilhosa que, né? O nosso corpo pode nos oferecer. E no final desse vídeo, óbvio, tem uma dica da Tia Dredd. Então, bora, bora, bora! Eu vou começar logo com o mais importante de todos porque eu quero mais é que minhas meninas gozem muito por aí. Bora lá, o primeiro, né? Que é o orgasmo clitoriano. Como o nome já diz, é o orgasmo que ocorre através do estímulo do clitóris, a fricção nele, os movimentos repetitivos, porém, né, variando na velocidade e na intensidade do toque. Esse é um dos principais pontos de prazer sexual nas mulheres. Isso porque o local é de fácil acesso e também, né, porque o clitóris tem mais de 8 mil terminações nervosas. Mais de 8 mil? 8 mil, gente. Mas também, após ocorrer um orgasmo clitoriano, a região tende a ficar extremamente sensível, o que dificulta de uma mulher ter orgasmos múltiplos nesse caso, né? O segundo orgasmo é o orgasmo vaginal. Esse tipo de orgasmo ocorre quando há penetração na parte mais profunda da vagina. Não é tão comum como o clitoriano, mas um acaba por complementar o outro. Até mesmo porque, no orgasmo pela penetração, o clitóris acaba também sendo tocado. E isso tudo deixa a região hipersensível. Posições como cavalgada, por exemplo, né, ajuda nesse tipo de orgasmo. Porque é onde o canal da vagina é atingido de forma mais profunda e, ao mesmo tempo, o clitóris fica batendo de forma repetitiva na pubis do nosso parceiro ou da nossa parceira. Terceiro é o ponto G. Sim, gente, o ponto G é uma pequena parte da vagina que fica acima do osso público. Mas essa parte fica dentro da vagina da mulher. Então, você consegue alcançar mais facilmente fazendo aquele sinal de vem que eu já falei pra vocês, né? Com os dedos. Que é, ó, você introduz e faz assim, ó. Sacou? E aí, pra você atingir esse ponto G, é fundamental que você esteja muito estimulada e muito excitada. Não adianta nada ficarem chamando o ponto G com os dedos se você não tiver excitada. Então, esteja bem molhadinha pra isso acontecer. Fechou? O quarto é o orgasmo anal. Sim, gente, o orgasmo anal. Ele acontece, mas é uma das formas mais raras de atingir o clímax entre as mulheres. Como o nome é bem explicativo, né? Ele acontece através mesmo do estímulo do ânus, que é uma região repleta de terminações nervosas. Mas, lógico, que requer muito carinho, muito cuidado, muita atenção. Geralmente, ele é acompanhado de uma boa massagem clitoriana. O quinto orgasmo é o orgasmo mamário. Cara, infelizmente, não são todas as mulheres que têm bastante sensibilidade nos seios. Mas, de uma forma geral, as nossas peicholas são uma das partes do corpo feminino mais sensível ao toque. Então, são extremamente importantes para aumentar mesmo aquela excitação da mulher. Bora pro bônus, que eu sei que vocês gostam de bônus. Algumas mulheres, né, sortudas, diga-se de passagem, também podem ter aquela experiência do orgasmo ejaculatório, que é quando um líquido é liberado pela vagina. E esse fenômeno é conhecido como squirt, que significa esguicho em inglês. Não tem cor nem cheiro e não deve ser confundido com lubrificação natural da vagina, tá? Eles também podem ser únicos ou múltiplos, né? Quando acontecem vários orgasmos repetidamente, de forma consecutiva. Isso acontece quando a mulher tem uma intensa contração das paredes da vagina e de todos os músculos dessa região em volta, certo? É o ápice do ápice do ápice do prazer feminino. Mas, mulheres, prestem muita atenção. Se vocês nunca tiveram o squirt, não se frustrem, tá? É realmente algo bem comum na maior parte de nós, manas. Mas tem como estimular e aprender a ter o squirt, sim. Que é um tema pro próximo vídeo. Será? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre squirt. E como eu prometi pra vocês, a dica da professora Dredd de hoje é bem simples, mas tão importante quanto vocês imaginam. Cada uma de vocês devem se tocar e descobrir suas zonas mais sensíveis. Não tem como vocês chegarem a nenhum orgasmo que eu falei pra vocês até agora sem conhecer o seu próprio corpo. Saber o que vocês gostam e como vocês gostam de ser tocadas é fundamental pra alcançar níveis de prazer maravilhosos. Então, não tenha vergonha de se tocar. Use e abuse da sua imaginação quando você estiver sozinha lá no seu quarto, sabe? E aí você pode começar a estudar o seu corpo da forma mais gostosa que tem. E antes de sair, não esquece de curtir o vídeo, ativar o sininho de notificações e deixar um comentário bem safadinho pra tirar as suas dúvidas ou também pra me contar como foi a sua experiência, né? Depois das minhas dicas aqui no QG da Dredd. Fechou? Combinado? Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho